Sim, fui atropelado com carro Fui atropelado com quem? Com carro E o que aconteceu com o seu pé? Depois me fizeram fixadora, tiraram na quarta-feira, me fizeram gesso Está pronto para ser curado? Sim Quero ser curado? Sim, sim Em nome de Jesus Cristo, seja curado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém 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 Você é em algum maior caso, você. A início é o habituar isso. O bico é isso. O bico é isso.